Música Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal É um vídeo de cabelo Eu fiz três penteados, bem legais, bem fáceis E pra quem não tem cabelo muito comprido Que tem um cabelo um pouquinho mais curto que o meu, acho que dá E acho que vocês vão gostar Eu não tenho coordenação motora nenhuma Mas se eu conseguir fazer, vocês também conseguem São penteados fáceis E que eu recomendo quando o teu cabelo não tá nos melhores dias Faz um penteado desse que com certeza vai ficar super legal Espero que gostem, então vamos assistir Música A gente vai precisar de grampos pro cabelo Música E borrachinhas de silicone Eu também optei fazer uns cachos no cabelo pra deixar ele com mais movimento e volume Mas isso é da tua preferência Música Eu vou pegar essas duas mexinhas e eu vou enrolar Pra elas ficarem bem fortinhas, bem firmes Pra eu passar uma por cima da outra Assim como eu estou fazendo E vou colocar um grampinho Música Logo depois eu vou fazer a mesma coisa com mechas um pouco mais abaixo Vou fazer com duas Mas quem preferir pode fazer isso várias vezes Ou até no cabelo todo Música 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 Para o penteado número 2 A gente vai jogar todo o cabelo pro lado Da tua preferência o lado direito ou o lado esquerdo E a gente vai pegar uma mexinha fina ou grossa Pertinho da nuca E aí a gente vai fazer uma trança Música 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 Para a trança não abrir A gente pode usar aquelas É... Chiquinhas de silicone Música Agora a gente vai pegar mais uma mecha Mais pela metade do cabelo E fazer mais uma trança E de novo terminar a trança E de novo terminar a trança com uma chiquinha de silicone Música Música Agora eu vou pegar a última mexinha mais por cima do cabelo E eu vou fazer mais uma trança E também vou encerrar ela Terminar ela com aqueles silicones Que assim a trança não desmancha Música Agora eu vou jogar todo o cabelo de novo pro lado que eu escolhi E vou separar três mechas Em cada mecha eu vou colocar uma trança que eu fiz E aí sim fazer uma trança Com o cabelo inteiro E cada mecha da trança vai ter uma trancinha Que a gente fez antes Música 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 Para o penteado número 3 Eu gravei Mas a câmera não estava gravando Eu peço mil desculpas pra vocês Mas eu vou tentar explicar por aqui como é que eu fiz Eu joguei todo o cabelo pro lado Peguei uma mexinha do lado Que eu preferi no caso O lado esquerdo E transei Depois eu joguei por trás do cabelo E prendi na nuca Música Música Então é isso gente Espero que tenham gostado dos penteados Espero que tenha sido fácil pra vocês Então me digam aqui embaixo Nos comentários Qual penteado vocês gostaram mais O número 1 O número 2 Ou o número 3 Que aí eu vou saber Se vocês gostam mais das coisas que eu E até pra fazer penteados novos Se vocês gostarem Então é isso gente Qualquer coisa é só passar lá no blog Que é sosdeb.com E a gente se vê por lá Se vê por aqui E é isso Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo